Valentino Sobrinho Vamos pra viagem! Tô fazendo besteira Todo mundo animado ali Tá animado, Noah! É claro! O Jojo tá mamando! Bora! Partiu! Vamos com Jesus, né, galera? Quem vai fazer a oração? Jaqueline! É a melhor que nós temos! Gente, a mamãe vai com você, meu amor! Galera, a gente já entrou e a gente tá lutando muito bem! A gente vai fazer o quê? Não! Leva! Vamos viajar! Hacemos o chão! Vocês nos guiar! Vamos para a... Agra! Agra! Gente! Muita praia, muita piscina Que a gente vai curtir! E nem vai chover! Nem vai! Amém! E, gente! Também! A gente vai buscar pra gente! Ué? É! O papai vai de carro e a gente agora tá indo buscar outras pessoas que vão aqui na rua! Música Ei, tá? O povo chegando? Não! Ei, chegarei! Aê! Mais um povo chegando! Mais um povo pegando! Ei! Tchau, gente! Agora vai só pra lá atrás! Música Galera, eu tô muito triste porque fecharam! Ali, ó! Fecharam a rua! Eu não sei quanto tempo a gente vai ter que ficar aqui pra gente voltar pra casa! Awww! Coitadinha, até meu irmão desceu! Ei! Calma, meu amor! A gente já vai! Já tá quase na hora da gente ir, tá bom? Ei! Assim eu espero! Meu Deus do céu! Quanto tempo vamos ficar aqui, Valentina? Não sei! Um mês! Um meses! Olha lá! Meu pai tá sendo picado pelos mosquitos! Coitado! O que que é isso? Pessoal, está começando a parar! A van está aqui, abandonada! Todo mundo saindo dos carros! Ô, Jesus! Quem tá animado aí? Uhul! Eu tô revampada, gente! Tu, 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 tu... Uma eternidade depois... Gente, agora eu tô muito feliz! Que graças a Deus a gente vai andar! Uhul! 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 Faltam só oito quebra-mola, tá, galera? Glória! A hora de a gente chegar lá! Vai! Só contar! Já que ele trouxe a gente pro lugar aqui... Não sabemos! Um buraco! Num buraco! Uhul! Chegou! Todo mundo! Uhul! Bora lá, galera! Vamos saindo! Todo mundos! Me ajuda, Rosana! Vai! Uhul! Me ajuda, senhor! Caramba! O senhor pode ser... Caidade! E essa daqui também! Animada! 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 Mais animada da galera! Uhul! Uhul! Vamos lá! Que ajuda a senhora também! Oi! Ai, meu Deus! Tá faltando uma! Tudo bom, querida? Dei minha mão! Obrigada! Galera! Amém! Que eu cheguei! E a mamãe falou pra eu fechar os olhos! Eu não sei porquê! Ah, você vai! Olha! Caramba! Vai dar um mergulho daqui de cima, filho! Não! Não? Não! Só mergulhar! Só dar um pulo agora! Não! Nossa! Olha aqui! É lindo! É lindo? Gente, tem muita água! Muita água! Água não vai faltar aqui, né? Bora lá! Olha aí o que te espera! Uma ladeira! Não saia rolando, hein? Pelo amor de Jesus! Olha! Vai! Vai que a vã tá vindo! Ué! Mãe, mãe, mentira! Mentira! Vai, pode ir! Ele vai te esperar, menina! Vai! Ah, o medo! Ah, o medo! Não! A Valentina com medo da vã! Mãe, a vã não é pequena, não! É grande, mãe! Sério! Vocês estão preparados para ver essa casa? Gente, esse lugar é lindo! Tem uma piscina bem aqui! Ai, meu irmão! Eu só vou dar os pôres dessa casa para vocês! Bora lá! Ih, rasinha, hein? Melhor bem? Nossa, é lindo demais, vai! Eu quero ver que ela caiu meu pelo na piscina! Estreando a piscina! E aí, a água é boa? É muito boa! Então só vai aproveitar amanhã, né? Porque já está quase anoitecendo! Que a gente chegou muito tarde! Bora lá pro meu quarto, gente! Ai, gente, tô muito levando dentro! E? Nossa, é esse? Preparada? Sim! Vai, entra aí! Pode vir! Não! É o meu sonho! Uma banheira! Sério? Que lindo! Carota, sai daí, gente! Tá subindo, tá ligado? Claro que não! Tô mentindo! Tô brincando! O que você achou? Eu achei muito lindo essa vista! Nossa! Vim até a praia pra ver a piscina! Ou... Que que é isso? Dancinha feliz! Dancinha feliz! Como é que é? Rola! Por que você tá tão feliz? Me explica! Tem banheiras! Tem banheiras! Caraca! Igual Valentina! Quem vai usar mais essa banheira aí? Eu! Que os dois chegaram super felizes com a banheira! Vamos ver! Se vocês querem ver mais vídeos dessa casa, deixa muito deslike, like, like! Escreve no meu canal e no meu Instagram! Beijo, beijo, beijo! Até o próximo vídeo! Escreve aqui no meu canal, então deixa o teu like! Like, like, like! Tchau!